Trabalhadores do programa de aceleração do crescimento e do programa Minha Casa Minha Vida vão adotar medidas para conter a proliferação do mosquito nos canteiros de obras. Elisa tem 56 anos, estuda agroecologia e mora em um condomínio construído pelo programa Minha Casa Minha Vida. O apartamento tem muitas plantas e nesta quarta-feira Elisa colocou areia nos vasos para não acumular água parada. A gente coloca areia para não passar água, para evitar que o mosquito venha procriar, colocar lava para não aumentar a quantidade de mosquito para evitar a doença. Para ela, a preocupação deve ser de todos. A gente tem que fazer a nossa parte, evitar, combater mesmo, tem que pegar sério, severamente, para ver se a gente para com esse surto que está terrível, assustador. Agora, os canteiros das obras, os programas de aceleração do crescimento e Minha Casa Minha Vida devem ter medidas preventivas contra o mosquito Aedes aegypti. Uma portaria do Ministério das Cidades estabelece que os responsáveis pela execução dessas obras devem orientar todos os funcionários para eliminar possíveis criadores do mosquito e evitar a reprodução. Num primeiro momento, a mais importante é aquela que recomenda a todos os operadores de recursos públicos que façam dentro das suas empresas, junto aos seus funcionários, ações importantes que possam impedir a proliferação do vírus da dengue. Isso é muito importante e, inclusive, o escopo dessa portaria é para que, quando as medições sejam encaminhadas ao governo federal, elas possam estar acompanhadas de cópia das ações das empresas. Então, a mais importante é que, quando as medições sejam encaminhadas, a partir dos casos de swว